O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. De fato eu vos digo, No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, se não a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala do drama, da falta de fé por parte dos parentes de Jesus. Em Nazaré, estava ali a parentela de sangue de Jesus, os parentes de São José, os parentes de Nossa Senhora. A vila não era muito grande, portanto, eram bem próximos de Jesus. Viram Jesus crescer. E, no entanto, para usar um resumo que está no evangelho de São Marcos, ali Jesus não fez muitos milagres, porque era pouca a fé daquela gente. Isso nos leva a refletir sobre a fé. O que é a fé? Como ela acontece? Para nós entendermos a fé, poderíamos decompor, por assim dizer, o mecanismo da fé, para que a gente pudesse analisar e ver como a fé acontece em nós. Quando nós vemos uma coisa, fisicamente, não estou falando da fé, estou falando da visão física. Quando nós vemos uma coisa, fisicamente, existem três elementos. Tem que ter o olho, tem que ter a coisa que está sendo vista e tem que ter luz. Se faltar um desses três elementos, a gente não vê nada. Ok? Tem que ter olho, objeto e luz. A mesma coisa acontece com o ato de fé. O ato de fé tem que ter um objeto. O que é que nós cremos? Tem que ser uma realidade divina. Jesus é Deus que se fez homem. O povo de Nazaré, ao ver esse objeto, que é Jesus, não reconhece nele nada de divino. Estavam acostumados a Jesus. E aqui já se acende o primeiro alerta para nós. Será que nós não estamos nos acostumando com as coisas de Deus? Quem são os primeiros candidatos para perder a fé? Os padres, claro, são os parentes mais próximos de Jesus. São aqueles que lidam com Jesus em Nazaré todos os dias no altar. O padre está acostumado com a Eucaristia, acostumado a pegar no Santíssimo. Você comunga? Você vem comungar? Você, a maior parte aqui na paróquia, nem toca no Santíssimo. Recebe na língua, de joelhos, com grande veneração. Jesus permanece sendo divino, sagrado. Agora, o padre toca no Santíssimo todos os dias. Celebra a missa. Está lidando com Jesus e com as coisas sagradas todos os dias. E aqui o padre tem que se proteger. Se proteger desse desgaste do dia a dia. Esse é um grande alerta. Um grande alerta para nós que participamos da missa diária. A missa não pode se tornar corriqueira. A missa não pode se tornar mais um ato do dia igual aos outros. Por quê? Sob pena de nós nos tornarmos nazaretanos, nazarenos. Gente sem fé, porque próximo demais de Jesus. Quando a gente tem um objeto que está próximo demais do nosso rosto, nós dificilmente enxergamos esse objeto. Muitas vezes para enxergar é necessário se afastar um pouco. Portanto, reverência. A atitude primordial de reverência diante do sagrado, diante de Jesus. Não lidar com o Santíssimo Sacramento, com a presença de Jesus, com Deus Eterno, vive verdadeiro no Sacrário, com a missa, como se fosse uma coisa do dia a dia. Lembrem-se dos habitantes de Nazaré. O objeto de fé é sagrado. Se a gente se transformar em Jesus, numa realidade corriqueira, tem gente que se acha muito interessante, muito bom, falar de Jesus como amigo, meu chapa. Jesus é meu amigão do peito, é alguém que está do meu lado, de forma corriqueira. Isso pode ter o seu sentido, quando a gente está buscando uma confiança em Deus, e quando você está com medo excessivo de Deus. Mas não é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não sente vertigem, quando ouve a palavra Deus. Quando nós ouvimos a palavra Deus, nós deveríamos ter uma grande vertigem, de ver o abismo infinito se abrir diante dos nossos pés. Deus. Majestade, grandeza. Deus. Deus. Deus que não podemos compreender. Deus que não cabe dentro da nossa inteligência. E aqui, uma das características desse objeto da fé. A fé, ela sempre permanece misteriosa. Não porque Deus não tenha luz, mas por causa dela, Ele tem luz demais. A grandeza do objeto. Deus é muito esplendoroso. A nossa mente, a nossa inteligência não é capaz de perceber tudo a respeito de Deus. Então, meus queridos irmãos, primeira coisa, se existe um Deus, e Ele existe, não é possível que Ele caiba nas nossas inteligências. não quer dizer que Ele não possa ser percebido racionalmente. A gente enxerga as coisas em Deus racionalmente. Deus não é irracional, mas é que Deus é supra-racional, ou seja, é de uma racionalidade superior às nossas capacidades. A gente vê algo, mas não vê tudo. A gente vê algo, mas sempre permanece diante do mistério. E até mesmo no céu. Quando nós virmos Deus face a face, Deus permanecerá mistério. Porque a nossa inteligência não será capaz de penetrar toda a riqueza do que a gente vai estar vendo. Então, a primeira coisa da fé, o objeto. O objeto é divino. Segunda coisa no ato de fé, é o olho. O nosso olho precisa ser modificado para enxergar as coisas da fé. Por quê? Porque nós precisamos do auxílio divino. Se você tem fé, e eu creio que todos vocês tenham, saiba, Deus fez uma mudança na sua inteligência. Houve uma intervenção nesse olho da alma chamado inteligência. A fé, ela é infundida, e isso quer dizer que Deus, de certa forma, faz uma modificação na nossa inteligência. Ela continua sendo inteligente, mas a fé é conhecer Deus, de alguma maneira, como Deus se conhece. Para falar dessa mudança que acontece na inteligência, eu vou passar direto ao terceiro assunto, que é a luz. E já já eu volto para a inteligência outra vez, para o olho. Já já eu volto a falar do olho. mas vamos para a luz, a luz da fé. Vejam, a luz da fé, ela é de uma qualidade diferente. Não é? Se a gente pudesse fazer uma comparação com a luz material, nós diríamos assim, é como se a fé fosse uma luz infravermelha. É luz, mas os nossos olhos naturais não veem. Ou seja, o olho humano natural, ele não vê nas ondas da luz, não é? o olho humano não vê as ondas que estão abaixo do vermelho, ou seja, o infravermelho, e não vê as ondas que estão acima do violeta, ultravioleta. Ok? Esses dois tipos de luz, essa luz está lá, mas você não enxerga. Então, nós não vemos todas as luzes. O meu olho físico, a luz está lá, mas a gente não vê. Tá bom? Então, o que é que acontece? Quando você apaga as luzes do seu quarto, para você está perfeitamente escuro, mas se você tivesse óculos infravermelhos, você veria que os objetos quentes do seu quarto emitem luz. Você veria que você brilha no escuro. nós brilhamos no escuro. Você não enxerga, porque você não vê o infravermelho, mas você brilha no escuro. Se você tivesse uma modificação no seu olho que fosse capaz de ver o infravermelho, você veria que você brilha no escuro. então existem óculos que podem ser colocados, existem lentes que podem ser utilizadas para captar a luz infravermelha e reduzi-la e aumentá-la, perdão, aumentar a frequência dela para uma frequência que a gente enxerga. Então, quando você põe os óculos infravermelhos, você vê todos os corpos avermelhados, mas você vê aquilo que antes você não enxergava, você vê os corpos luminosos. É uma modificação que acontece no olho através dessa lente. Então, como é que acontece o ato de fé? O ato de fé é assim, é uma luz sobrenatural. essa luz sobrenatural ela pode ser captada e pode ser percebida pelo ser humano. Mas é necessário que Deus intervenha, que Deus nos cure de nossa cegueira. É por isso que Jesus faz milagres nos cegos e esses milagres são altamente simbólicos e significativos para nós mostrando que nós precisamos curar, precisamos ser curados dessa cegueira para enxergar este objeto divino. O objeto Deus se revela diante de nós, mas nós precisamos que Ele modifique os nossos olhos, que caiam as escamas dos nossos olhos, que Ele cure a nossa cegueira, que Ele cuspa no chão, faça lama, ponha essa lama nos nossos olhos e a gente possa ir lá lavar os nossos olhos na piscina batismal. O batismo sobretudo nos dá a fé de forma melhor. A fé ela pode acontecer antes do batismo, geralmente ela acontece antes do batismo nos adultos, uma pessoa ela pede o batismo porque tem fé. Então a fé ela acontece antes do batismo porque Deus pode nos dar esses óculos antes do batismo, mas esses óculos são colocados de forma permanente em nós no batismo e você enxerga coisas que os outros não enxergam. Eu estou fazendo aqui comparações mas para você perceber e compreender que você convive no seu dia a dia na sua família no seu emprego no seu trabalho no seu estudo na escola você convive com pessoas que não tem fé e aí você nota que você enxerga o mundo de uma forma diferente da forma como eles enxergam. Você está vendo uma coisa perfeitamente presente e eles não enxergam. Você vê a ação de Deus na sua vida e eles não veem nada. Eles acham que você é um supersticioso que você delira que você não é? Veja eu não estou dizendo que você não possa delirar que eu não possa delirar a gente pode também delirar mas a visão da fé que vê a presença bondosa de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia alguém vai e me dá um copo d'água eu estou com sede eu estou com sede e sem eu dizer nada eu entro numa loja e a pessoa do nada chega e diz o senhor quer um copo d'água? isso que é um ato tão natural para nós que temos fé nós vemos uma mão invisível não é um milagre é um ato natural mas nós vemos uma mão invisível e bondosa que quer saciar a nossa sede chama-se providência como Deus providencia coisas boas Deus também providencia castigos e coisas ruins para o nosso bem todos os detalhes cada pequeno detalhe de nossa vida tudo tem esta presença invisível bondosa bem fazeja seja no bem seja no mal seja quando Deus diz sim as minhas preces seja quando ele nega aquilo que eu pedi seja quando ele me acaricia seja quando ele me dá uma pequena palmada para me acordar e me salvar nós vemos essa presença e nós vemos essa presença por causa desses óculos nós somos capazes de enxergar corpos que brilham enquanto os outros veem o mundo opaco esta mudança esta modificação que acontece no olhar os homens e as mulheres de Nazaré perderam ou nunca tiveram esta visão Jesus está lá Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado com substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação ele desceu do céu e foi morar em Nazaré e os nazarenos não enxergam não enxergam mas nós meus queridos podemos e devemos enxergar no início da fé nós não notamos essa luz é porque a modificação no nosso olho ainda não é grande o suficiente quando uma pessoa vai rezar inicialmente a pessoa não nota a presença da luz é mais ou menos como aquele pontinho vermelho da luz do ar-condicionado ou da televisão que está lá no seu quarto algum aparelho eletrônico no seu quarto que tem uma luzinha vermelha imperceptível você apaga a luz do quarto e tudo fica escuro e você vai as apalpadelas para a sua cama no meio da noite você acorda e parece que o quarto está todo iluminado com aquela pequena luz com aquele pequeno ponto de luz que antes você não enxergava por quê? porque houve uma modificação nos seus olhos sua pupila dilatou e agora você enxerga essa modificação nos olhos é a fé está entendendo? é como pela vida de oração pela vida mística pela vida espiritual é como se Deus pingasse um colírio nos nossos olhos que dilata a pupila e de repente a gente enxerga o que antes não enxergava nós somos capazes de enxergar aquelas luzes imperceptíveis então o que acontece? vamos lá consequências disso que eu estou explicando você que está no início da caminhada ou que já está caminhando há muito tempo e por alguma razão vive um momento de aridez de dificuldade de rezar de secura etc saiba a luz está aí você não vê porque os seus olhos por alguma razão tem alguma doença que não vê a modificação da fé ainda não cresceu ou por alguma razão de aridez de problemas espirituais de crescimento de crise problemas psicológicos afetivos psiquiátricos tanto faz você está tendo dificuldade de perceber aquela presença da luz não tem problema mesmo que você não veja a luz vaza a palpa delas a luz está lá Deus está iluminando a sua vida você tem fé e a prova que você tem fé é que você está aqui você não apostatou você não se revoltou contra Deus você não abandonou a igreja mas padre eu estou esperneando a prova que você tem fé é que você está esperneando os cadáveres não esperneiam a prova de que você está vivo é que você está esperneando até mesmo as crises de fé provam a existência da fé se você tem crise de fé é porque a fé está viva em você e está lutando para viver Deus quer fazer essa modificação na sua alma Deus quer infundir em seu coração peça a fé nós estamos na quaresma meus irmãos peça o aumento da sua fé creio Senhor mas aumentai a minha fé a fé é uma realidade que cresce ou seja a pupila ela pode dilatar o óculos ele pode melhorar a gente pode ver a fé crescer em nós e a fé então nos revela um mundo real real que as pessoas que não tem fé não percebem não notam não enxergam a fé não é uma coisa subjetiva que cria o mundo faz de conta que Jesus existe faz de conta que ele está vivo faz de conta que ele está me acompanhando no dia a dia não a fé não é um faz de conta o objeto é real quando a pessoa coloca os óculos infravermelhos aquela luz que ela está enxergando ela é real antes não era perceptível mas ela está lá é um mundo real a fé é um mundo real mas esse mundo real para que eu o veja eu preciso da ajuda divina eu preciso de uma modificação na minha inteligência uma graça um dom uma virtude infundida para usar o termo técnico eu preciso que Deus me dê fé então se você tem uma fé ainda bruxuleante incerta instável faça a oração que você consegue fazer diga seu joelho diante de Deus e diga Senhor eu não sei se vós existis mas se existis eu preciso de vós aumentai a minha fé mãe santíssima senhora Maria mãe de Jesus vós sois um olhar materno e bondoso eu preciso do vosso olhar eu preciso da vossa fé peça a nossa senhora peça a Jesus aumentai a minha fé porque Deus está presente na sua vida quando nós estivermos no céu quando nós chegarmos no momento derradeiro e que se rasgar o véu nós iremos olhar para nossa vida e iremos ver a presença sobrenatural maravilhosa extraordinária de Deus que estava ao nosso lado o tempo todo iremos ver a presença bem fazeja e materna de Maria que cuidou de nós durante toda a nossa vida iremos ver a presença do nosso bondoso anjo da guarda que estava conosco cuidando de nós a cada momento e então no céu cheios de gratidão e de amor iremos dizer ereis vós ereis vós Deus santo e verdadeiro ereis vós Maria Mãe Santíssima ereis vós santos anjos da guarda que me acompanháveis no dia a dia no meu penar quando eu pensava que estava sozinho eu estava acompanhado de uma multidão quando eu pensava que ninguém se importava olhares bondosos olhavam para mim quando eu mesmo olhava para mim com desprezo desdém e ódio quando com o meu olhar distorcido e doente eu me condenava e olhava para mim como desprezível olhares celestes e sobrenaturais olhares bem fazejos olhavam para mim me convidavam para conversão para mudança para uma vida melhor para um crescimento o céu quer cuidar de nós o céu está do nosso lado e cuida de cada pequeno detalhe de nossas vidas basta dar o passo da fé basta você abandonar os seus pecados procurar a confissão viver em estado de graça e você então irá notar como você é acompanhado por uma providência bem fazeja onde tudo absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus omnia im bonum tudo coopera tudo vem para o bem porque existe essa presença pobres pobres nazaretanos que tinham do seu lado o tempo todo durante 30 anos a salvação e não perceberam e não viram passar o salvador porque não tinham fé o salvação o salvação Obrigado.